A Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui em mais um momento metanóide e nós queremos dar continuidade ao vídeo passado. Nós estávamos falando sobre ser pobres em espírito, né? E eu parei na parte lá que é reconhecer a total dependência de Deus. Tem uma parábola na Bíblia, ela fala que é a parábola do publicano e do fariseu. É interessante que o publicano, o fariseu, ele ora e fala assim, É, Senhor, eu sou dizimista, eu ajudo, eu faço isso, eu aquilo, né? Traduzindo para os dias de hoje, eu ajudo mesmo, eu pago o dizim, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Já o publicano, o que o publicano faz? Ele simplesmente fala assim, Senhor, ser propício a mim. E a Bíblia diz que nem olhar para cima ele olha. Por quê? Porque ele reconhece que ele não tem capacidade de olhar para Deus. Isso é ser pobre em espírito. Aquele publicano ali, ele reconhece a sua pequenez diante da divindade a qual ele está servindo. E a sua dependência dela, porque ele fala assim, ser propício a mim. Ou seja, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda. Não é por quê? Exatamente reconhecendo ali a sua total incapacidade. E quando nós reconhecemos que somos totalmente dependentes de Deus, não existe exigências para Deus. Eu não fico falando assim, Senhor, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que fazer. Eu rasgo a Bíblia, eu decreto, e isso, e aqui. Não! Nós estamos diante de Deus e é Ele quem vai trabalhar conosco. O ser pobre em espírito exalta exatamente a nossa total dependência de Deus. É por isso que não tem como nós passarmos para outras bem-aventuranças sem entender essa. E isso, o publicano, ele faz perfeitamente. Você quer ver outro exemplo? Em Isaías 6, o próprio Isaías fala assim, Ai de mim! Ai de mim que vou perecendo! E tantos outros exemplos na Bíblia. Pessoas que reconheceram a sua falta de capacidade qualquer diante de Deus. São pessoas que estavam completamente nas mãos de Deus. Então não existe exigências. Um pobre em espírito, ele não faz exigências a Deus. E aqui eu não estou falando que você não possa orar, que você não possa suplicar. Não é isso. Porque tem pessoas que colocam Deus contra a parede. Se você não me der, se o Senhor não me der, se o Senhor não fizer, né? Tem pessoas aí que são bem atrevidas nesse assunto. E às vezes você assiste alguma pregação ou alguém falando, principalmente nesses movimentos mais movimentados, né? Eu não vou citar aqui. Mas a gente vê às vezes a pessoa falando, Deus vai fazer, Deus... Não, não. Nós somos seres humanos, criaturas de Deus, nos tornamos filhos de Deus e somos totalmente dependentes dele. Deus sabe o que é melhor pra nós. Às vezes aquilo que eu tanto almejo vai me prejudicar. Mas Deus, ele conhece além do nosso nariz. Meu pai que falava, você não vê um palmo na frente do seu nariz. E realmente é isso. Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor pra nós. Você quer um outro exemplo? Deus é dono de todas as coisas. Deus pode todas as coisas. O Salmo 24 fala assim, ó... Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Olha só que maravilha. Nós somos filhos desse Deus, nós somos herdeiros desse Deus, porque através de Jesus nós passamos a ser também herdeiros com Jesus, deste mesmo Deus, que é dono de todas as coisas. Isso é maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. E agora eu quero fazer uma pergunta pra você. Então, por que ser pobre em espírito? Qual que é... pra quê? Pra que eu vou ser pobre em espírito? Se você não for pobre em espírito, você não está pronto pra receber a graça de Deus. Olha o versículo. Porque deles é o reino dos céus. Nós não podemos entrar no céu sem ser pobres em espírito. Não podemos. Está aqui, ó... Porque deles é o reino dos céus. Está escrito aqui. Então nós não podemos entrar no céu. Então por isso que nós precisamos batalhar pra nós deixar o nosso eu, o nosso querer diante de Deus. E não é também deixar a vida me levar, não. Não estou falando pra você ficar deitado, não estou falando pra você fazer esse tipo de coisa. O que eu digo é o seguinte. É pra você deixar as suas ansiedades descansarem em Deus. Porque às vezes aquilo que nós queremos é o que mais vai nos prejudicar. E isso é ruim. Às vezes você fala assim, ah, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero um carro assim, 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 assim. Mas o carro ele tem despesa, ele tem outras coisas. Às vezes você vai dirigindo a velocidade e vai se acidentar, vai arrumar problemas pra você. E Deus sabe exatamente aquilo que nós precisamos. É interessante que Deus, tem alguns versículos na Bíblia que falam que Deus não desampara. Não nos desampara. Ele não nos deixa só. Ele não nos deixa órfãos. Ele vai suprir as nossas necessidades. O problema somos nós. Nós sempre estamos querendo mais. Lembra do vídeo anterior que eu falei? Que o homem, ele está buscando felicidade e não é defeito, mas ele busca felicidade nos locais errados. E Jesus vem trazer pra nós aqui um contraponto da felicidade do mundo com a felicidade que ele oferece. O que Jesus está trazendo pra nós aqui é o ser feliz e não estar feliz. Se você estiver num leito de hospital, você vai ser feliz naquele leito de hospital. Em qualquer situação. Não é isso? Sabe aquela pessoa que te diz assim, Deus sabe das minhas intenções. Deus me conhece. Ele conhece meu coração. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe que eu ajudo o pobre. Ele sabe que eu sou uma pessoa boa. Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe qual que é a minha intenção. Não é verdade? E aí a pessoa vai olhar e vai falar assim, é, eu sou pobre em espírito. Não é assim. Não é bem assim. O ser pobre em espírito é você reconhecer que você não é nada diante de uma divindade que pode todas as coisas. E isso, eu vou continuar no próximo vídeo, pra não estender muito, eu vou continuar no próximo vídeo. Continue conosco. Aproveita e dá um curtir, um compartilhar aí com seus amigos. E que Deus continue te abençoando.